E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos ajudar aqui o nosso amigo Alessandro de Araújo que está com um probleminha aqui, vou fazer um vídeo rápido aqui para ver se o problema dele é esse, eu no início eu já passei por esse problema aqui, quando eu comecei no mundo cripto e eu resolvi dessa maneira ele fala o seguinte, boa tarde meu amigo, estou com problema porque não consigo resolver e gostaria do suporte de você, se possível eu transferi para minha metamask 105 BUSD, eu creio que seja isso né, que é a Busby a stablecoin da Binance, a transferência da Binance foi concluída 100%, consta o saldo na metamask mas tentei comprar, eu acho que ele quis dizer aqui né, cobrar comprar e até fazer swap de BNB para comprar babydose e o sistema não permite bloqueio informado que o saldo de BNB é insuficiente aqui pelo que tu está falando, já dá para perceber aqui que tu não vai conseguir fazer mesmo, porque toda a movimentação na metamask precisa ter BNB, então tu vai precisar enviar BNB para a tua metamask assim, nesse primeiro problema aqui ó, para tu conseguir movimentar, fazer compras fazer qualquer swap dentro da metamask, tu vai precisar de BNB então tu vai ter que mandar ou fazer outra transferência de BNB para a tua metamask e aqui deixa eu ver, mas também diz habilitar BUSB ah tá, esse habilitar BUSB talvez é porque tu não está com o token instalado na metamask tu vai aqui no CoinMarketCap CoinMarketCap deixa eu entrar aqui no CoinMarketCap aí ó, tu vai vir aqui em CoinMarketCap tu digita aqui ó BUSBUSD BUSD tá aqui ó tu seleciona aqui ó, ela aí tu vai vir aqui ó, em more tu vai copiar esse código aqui ó aí tu vem aqui na tua metamask tu vai, ó, a minha já tá adicionada tu vai clicar aqui em importar token vai colar esse endereço aí ó o meu tá dando errado porque eu já tenho ele ó já foi adicionado aí tu vai colocar ele aqui ó aí tu já vai conseguir adicionar o token aqui ó tá? é assim que tu vai adicionar o BUSB aqui na carteira metamask e aí vai ficar assim ó tá vendo? então, tu sempre se atenta tu tem que sempre ter BNB pra fazer qualquer movimentação aqui dentro da metamask se tu tiver só BUSB tu não vai conseguir fazer nada porque tem que pagar os gás aqui na na metamask deixa eu ver o que mais aqui não permitindo eu fazer nada estou com este 105 travado porque não sei como habilitar autorizar o sistema BUSD pra transação se é isso realmente o problema saberia me auxiliar então, eu acho que deu pra dar uma clareada aí se você ainda não resolver deixa uma pergunta aqui eu já vou preparar esse vídeo aqui pra tu tá bom? valeu um abraço e tchau, tchau 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 tchau